Olá, tudo bem? Silvia Maria com vocês. Olha só, gente, hoje eu vim dar uma dica bem bacana pra vocês, né? Esse dia nós terminamos a maratona aí de acessórios para pet, foi aí dez noites, né? De muito conteúdo, de muita dica pra você que está iniciando aí no mundo de acessórios para pet. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês, tô trazendo, é claro, essa dica maravilhosa que seria aqui, como você expor os seus lacinhos pra vender lá pro seu cliente, tá vendo? Eu trouxe aqui essa ideia, vou estar demonstrando um pouquinho pra vocês, pra vocês estarem, assim, incrementando, né, o seu negócio, tá bom? Olha só, esse aqui é uma patinha, até comentei em uma das lives, né, sobre essas ideias de você fazer desenhos e colar no palito de sorvete. Então, essa aqui é uma patinha, né, vocês podem ver, vocês podem pegar essa patinha no Google, né? Você pega essa patinha e você desenha no EVA e faz esse redondinho que parece as pegadas do cachorrinho e cola aí no palito de sorvete, pra você fazer a demonstração dos seus lacinhos. É bem fácil de fazer, aqui eu tenho na cor branca e na cor preta. Olha só, o palito, o que que eu fiz? O palito de sorvete, você pode estar passando cola, né, você pode colocar, comprar aquele palito de sorvete natural, passar cola e jogar glitter, né? Ou cola com glitter, ou também, você pode estar também comprando os palitos de sorvete colorido, também dá certo, tá bom? Você compra o palito, você decora do jeito que você quiser, faz esse desenho no EVA, tá? Você faz o desenho e cola no palito, né? Cola aí no palito, aí vai ficar dessa forma, vai ficar bem bacana pra você tá aí colocando cinco lacinhos, né, pra vender, assim como o kit. Depois disso, você pode também colocar na embalagem, né, pra poder oferecer aí pro teu cliente final, ok? É bem bacana, você, é uma maneira simples de você estar mostrando o seu produto, tá bom? Bom, pessoal, essas é muito mais dicas que você encontra dentro do meu treinamento, que eu vou deixar o link logo abaixo, tá? Não perca, que tem muitas dicas bem bacanas lá dentro, e você vai aprender desde o zero a construir um negócio de sucesso, tá bom? São várias dicas, várias estratégias, vários modelos, e de uma forma já organizada, onde você vai aprender detalhe por detalhe, tintim por tintim, tá bom? Eu te espero lá dentro, e até mais, então, fui, adiós, bye bye! Tchau! Tchau! Tchau!